Nós estamos aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá, acompanhando o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar foi acionada através do 190 pelos profissionais aqui do Hospital de Clínica Raimundo Chá, onde tem aqui um homem, esse homem que você está vendo nas imagens, ele está com sangue dentro de uma bolsa, tirou aí no próprio aparelho, uma seringa e estava aí com esse sangue dentro da bolsa. A Polícia Militar foi acionada para saber realmente de que se trata. Mais informações adquiridas aqui no Pronto Socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá. A Polícia já acionou a capital aquiliana, já que ele é de Rio Branco, e já constatou que esse homem cometeu um homicídio em Rio Branco, só que ele tem problemas, né? Já passou por várias vezes no OSMAC, no hospital aí em Rio Branco, e agora ele está aqui tirando o próprio sangue. Realmente uma situação complicada, que está deixando aqui os profissionais do Hospital de Clínica Raimundo Chá em alerta, né? Muito preocupados, e aí os profissionais resolveram chamar a Polícia, porque ele estava aí tirando o seu próprio sangue. Realmente uma situação inusitada, que está acontecendo no final da tarde aí, desta segunda-feira, aqui no município de Brasileira. Informações aqui da Polícia, é que ele vai se medicar, a médica vai já fazer toda a medicação dele, já que ele não está bem. Por esse motivo aí, a Polícia foi acionada para o hospital aqui do Hospital de Clínica Raimundo Chá, para ver essa situação, realmente uma situação inusitada, que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. Do município de Brasileira, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.